A gente encerrar? Agradecer aqui a minha esposa, meus filhos, a minha família todinha, os tios aqui também presentes e claro Vamos embora porque o pessoal não tá aqui querendo conversa, o pessoal quer ouvir? Música Então vamos pro forró, forró caso Ele cantava com a gente né também né? Eu não tenho um repertório, cadê o repertório? Diga aí qual é? A gente canta, a gente canta, vamos embora? Vai aí, vamos lá, mostra aqui o repertório Vamos embora então, essa você sabe Vai, vai, vamos fazer Vamos embora, vai lá Simbora lá, caso proibido Eu não sei, não, mas eu acompanho Fala pra mim, me diz a verdade E o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a sua falta Eu amo Por favor liga pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração Te chama Pra me amar Tudo que eu te falei Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você E só pergunta por você Só vai perguntando, ó Fala pra mim Me diz a verdade E o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a sua falta Tô sentindo a sua falta Não aguento mais sofrer Não aguento mais sofrer Você sabe Tô sentindo a sua falta Tô sentindo a sua falta Tô sentindo a sua falta Meu amor Caso proibido É uma honra, velho É uma honra, velho